E aliás, meu potequeiro, eu tô numa dúvida aqui, gente. Nas negociações, na hora que o Ronaldo sentasse na mesa, ele não ia conseguir trazer todo mundo? Quando falou até de aeroporto aqui, os jogadores foram buscar no aeroporto ano passado, listaram o Thiago Ribeiro, um monte de atletas. Agora os jogadores que a gente nunca ouviu falar, o Ronaldo senta na mesa, aí o Riquelme liga e fala assim, não, eu te dou um autógrafo, porque o cara prefere o Riquelme que o Ronaldo? Não era o Ronaldo que ia trazer todo mundo que ele quisesse quando sentasse na mesa? Onde que tava o Thiago Ribeiro, velho? Você sabe, o Everton Ribeiro. Rapaz, a coisa tá ficando confundida. É, você falou, inclusive você analisou aqui. Tá, você já consertou. O que eu tô falando com você é o seguinte, você tá vivendo tanto o Cruzeiro que você tá confundindo o nome de jogador. Você falou assim, como é que é esse? E aquele outro lá? Como é que tá a negociação? Me passa depois o contato da sua fonte no Cruzeiro, porque eu tô precisando de duas informações. Tá acompanhando, velho. E o mais engraçado disso, ele tava vendo ontem a parada lá, quando o Toledo falou assim, mano, tem jogo do Cruzeiro rolando. Ele ligou na hora e ficou assim, vamos, meu Cruzeiro, pra esse 2x2. Agora, completando só mesmo essa condição, vai ser absolutamente normal você ver isso hoje quando os clubes virarem SAF. Clube que tá precisando ser saneado financeiramente, ele não vai entrar em negociação. Não vai entrar em leilão, desculpa, em leilão. Com nenhum time. Se ele quiser comprar o jogador, ele faz a proposta, tá lá, pode até emitir passagem pro jogador vir, etc. Na hora que chegar na hora do vamos ver, o jogador chega e isso existe muito no futebol. Chegar assim, ó, fulano de lá me deu o X mais 2. Será que a SAF vai fazer? Vai com Deus, irmão. Análise de desempenho, vamos pro outro. Eu não estou acompanhando o Cruzeiro, eu estou rindo do Cruzeiro e se isso te deixa descontrolado, eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado se isso te deixa bravo. Porque eu não paro de rir do Cruzeiro, eu vou continuar rindo do Cruzeiro. Eu não paro de rir do Cruzeiro.